Isso aí da expulsão de... 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 de casa, né, cara? Então, é... da expulsão de casa, assim. No seu caso ainda é uma dona de incapaz. Mas... de tira do testamento. Vai deixar... ali vicioso pra outra pessoa, né? É... É dizer... Bom... Ô, Cisleiro, o objetivo é só sobreviver? É... não precisa matar ninguém? Manter o que a gente tomar, entendeu? Matar não é obrigatório, mas é útil, sabe? Qual que é a premiação por TK? Acho que é 100 XP. Ó, LZ Alpha pra você, ó. LZ Alpha, mesmo lugarzinho lá. Puta que pariu. Marcou bem. Ih, que cima. Tem... veículo inimigo ali. Tem... Vou definir a manovra aí. Nossa, minha labirintite tá atacando aqui, cara. Brincadeira. O que você tá fazendo, cara? Fari, vai sentir do praia. Como... Como... Ou... Por que... Por que... De bravo. Na base do castelo. De bravo. De bravo. De bravo. De bravo. De bravo. Caralho. Ó, tem contato no mapa à frente aí, ó. O quadradinho vermelho. Ah, não. Subiu. Nossa. Vermelho é nosso? É, um... Não. No... No radarzinho em cima ali. Aham. Ok. Desce, desce. Bora, 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 bora. Hum... XT. Ó. Contato aqui, ó. Bastante paraquedas caindo aí, as 12, hein. Pra onde tem contato aí? Aqui, vamos tentar se reagir no mapa, só. Tô na sua 6, SDL. Tô na sua 6, SDL. Resultivo. Tem aliado subindo a rua aqui, nosso. Vamos reagrupar com eles? Então vamos subir. Fire, reagrupa. Ó, ele pode ter de ataque na nossa 6, né? Quando eu precisava de um anti-aéreo. Não tem ninguém com o 762. Tá desafio, né, ô... Positivo. Eu tô de... Eu tô de rambir. Comigo. Ok. Não, isso não vai ter um tiro claro, né? Não vai ter um tiro claro. Mesmo na seguinte. É... Ele tava... Comigo na esquerda, Gregório e... Fire na direita, assim. Positivo. O cara tava muito rápido, nem que eu... Fizesse impacto, eu acertava o helicóptero. Tava saindo. E aqui, o Patreon, o Patreon. Enquanto você vasculha a casa, eu olho pra rua, beleza? Tava pra assistir. Ah, nem adianta. Você só tá entregando posição aí, o... Fire. Tem aliado à direita, no fim da rua aí, ó. Tem aliado à direita, no fim da rua aí, ó. Entra... Entra nas casas. Entra nas casas. Entra nessa casa aí, ó. Tô dentro da casa aqui, ó. Ah, ô! Jogo desgraçado. Fechou? Não. Ó, velho. Eu buguei no meio da escada aqui. Buguei e caiu no meio da escada. Ó, tô... No áudio, gente. A gente trocando... Um agarzinho. Ó, contato no prédio branco. Contato dentro do prédio branco, né? Dentro. Na base. Tem visual. Tá saindo, saiu, saiu, saiu. Boa. Caralho, velho. Você tem que ir devagar. Tava cansado. Tirei pra cacete nesse maluco. Tem um pente. Tem mais, tem mais. Que é o paraquê de ser mais aqui. Pô, tem essa casa aqui. O visual dela é incrível, cara. Não tenho posição porque agora a gente não mexeu no gosqueiro. Quem tiver próximo vai vir atrás dos espados. O cara foi pro respawn, né? O que morreu. O que morreu. Tem sim. Positivo. Ó, tem... Tem um veículo aqui. Vixe, meu jogo de salva. Voltou, voltou. Tem posição um pouco. Ixi, graça. Tem um grupo aliado no fim da rua aqui, ó. Do lado do... Pô. Era lá que eu queria tentar chegar. Vamos avançar? Vamo pra essa casinha aqui que eles tão... Obregando. Ó, tem aliado dentro do prédio. Ou atrás. Tô ferido, cara. Nem senti. Você tem kit aí? Você pegou no corrente, quando tá sentindo. Tão que tentando voltar. Tadô... ...figo na cidade. Que legal? E aí agora? Oi! Junto com a gente aqui Ó, ele 4 inimigos desembarcando aqui Nossa senhora Olha por que eu posso Opa! Eu vi, eu vi Foi atirador Foi mesmo, foi sniper Foi headshot Foi headshot Então, respawn Eu tento chegar aí Pra que dista caindo a noroeste Antes de sair, fica aí no tempo Tenta pegar Granada Nossa Quer que eu pegue alguma coisa aqui Diferente? Pode Eu vi granada, eu vi granada Viu Cobre a retaguarda aí Tô cobrindo Tô cobrindo Acho que veio da torre 4 Acho que veio da torre 4 Quase certeza O único lugar que daria pro cara atirar assim É a gente ouvir A gente tá exposto aqui Vamo avançar aqui Vamo avançar aqui por trás Tô cocido, tá na escuta aí Tá na escuta aí Ó, vai demorar mas Tô falando que voltou pra uma hora aqui O próximo Tava em 2 minutos, agora deu uma hora Pra atualizar? É Fiquei muito tempo sem jogar né Então tem muita coisa pra atualizar Ele não abre Ele não abre Então eu vou deixar atualizando aí Daqui a pouco eu volto Positivo Foi abatido Não, não, não vai não Volta, volta, volta Volta, vem aí da torre 3 Foi um tiro só Exato Veio ali das suas costas Das minhas costas Exato Essas marcas que eles fizeram De LZ, Alpha, Bravo, por exemplo Qualquer um vê? Ou só agente do grupo? Defende do canal Eu marquei em qualquer um Ó, aqui Não tem mais visual Aqui atrás Ah, eu vi, eu vi 3 Agora eu tenho visual Não tem mais visual Não, mas não foi esse que acertou o visual não Esses aí apareceu agora Fazem fazer ver o visual agora Tento, eu vou Agachar aqui Estou prestando socorro Eita Fica de olho nesses caras Descer na rua Eita 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 Gente Eita 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 Não Eita Ela IE Qualquer Tem O cara tá lá ainda no meio da rua? Porque eles estavam indo em 2 Quer ver? Negativo Ah então... não desistiu Vamos quebrar contato, vamos prosseguir aqui por baixo Passa... pouco rápido A gente vai ter que... humm... aqui é... break sem saída Mas... será que é hoje? Beleza sem saída aí? Ah não, tem uma casinha aqui que dá pra sair aqui Pode ir, CZ Passar nas costas Deixa os caras me caçando aqui Um instantinho Cura um pouquinho Segura lá, cara Ô Kai, quando você chegar aqui na... Ixi Caiu de morte, cara Da área de... graças Tá difícil aqui, tô... 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 me flanqueando aqui Flanqueando? É, os caras tão invadindo a... Tem noção de onde você caiu? Você caiu do outro lado da cidade, cara Ah, eu sei, mas... o cara tava... Me fodendo e eu agitei Achei que tava pra chegar perto, mas não deu não Faz o seguinte, tenta chegar na praia, aí em sentido oeste da tua posição A gente vai também em sentido orla pra reagrupar com você Vou marcar um ponto e reagrupar também Positivo Mas eu fui bem aqui, cara Caiu Poi primeiro ali, ó Pera aí que eu tô tomando Caraca, tá sendo bombardeado a cidade Ai, morri O cara do outro lado do muro não foi... Pário pra mim Tomei no cu Primeiro piso, hein Caiu de olho no quintal Eu vou vim pro outro lado aqui então Que... Oi Ai Opa, tem dois aliados que não vão da água E eu acho que a gente devia ser... É... Se a grupo a eles Porque um é o Lord Vader É... Não, com o Lord Vader ninguém... Ninguém pode Opa, ele hipócritou a oeste Falta um nível pra ele conseguir subir e fazer a... Terminando ótimo A gente coloca ele Ah, eu tô sangrando aí, não tô não Negativo A gente coloca ele na nossa frente Ele começa a bater nas balas com a... Sabe de luz Tô sozinho aqui Vou comprar um quad e vou chegar em vocês Tão sobrado Caraca que diz, tá caindo a oeste A o... Eita foda hoje em, leste Peguei aqui O cara, tá só fazendo um cooper só? Pois é Ele deve estar sem arma Eu posso tentar negociar com ele Ele veio negociar com o inimigo É isso É um pacifista Ô, Caio Tenta encontrar a gente na orla Na... Noelize Bravo ali Eu vou cuidar aqui do fundo Tá, vou chegar lá O... 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 O Lucas... O Lucas tá... O... O Lucas tá... O... O Lucas tá perperto Confirma É É É É É Passando mesmo É Passou o cara aqui, velho Passa aí, Canikaze Tem bomba Tem bomba Eu vou... Eu vou vim aqui, ó Positivo, cada um num prédio Tem o visual das costas aqui da gente. Um sobrado ao teu lado. O maluco vai acabar entregando toda a gente, cara. É, a gente tá falando. Cadê esse cara? Com certeza que tá com a mãe nas... Vou ter que censurar meu canal há 18 anos. Ô, velho, você tá fiozidão, caramba. Vai mesmo. Ai, medis tá caindo a nordeste e ao norte, velho. Tenho certeza, o jeito que você tá, o cara deve tá caindo a sul. Ó, caiu um aliado aqui há 6 horas, nossa. No sentido leste. Ai, Feb, vai dar uma volta. Não, legal que ele vai andando e gritando. Homem desarmado, homem desarmado. Eu não quero... Eu não quero... Eu mutei o canal global, graças a Deus. Ó. Três a quatro paraquedistas a sudeste. Quatro paraquedistas caindo aqui em cima da gente. Cinco. Muito em cima. Nossa, tem um aqui que tá caindo aqui nas nossas costas. Na rua aqui? Nas costas aí, a leste. Não necessariamente na rua. Ó, já tô no LZ Alpha, tá? Positivo. Prosseguindo pro bravo. Prosseguindo pro bravo. Outro paraquedista caindo a leste. Yo! Gente, tem um cara que tá caindo a leste. Tem um cara que tá caindo a leste. Eu só pensei que alguém que tá triste. O LZ Bravo. Encosta aí e junta com a gente. Encosta aí. Descansa não no meio da... Prosseguindo. Ó, tem um cara... O cara que caiu, ele tá lá. É o Vader. Vamos tentar chegar nele. S-Fire, atravessa a rua. Vamos chegar nele. Beleza, Gregor? Tá. Tá o Vader. É lá mesmo. Mas eu tô aqui na rua. Na base de fogo eu vou atravessar. Eu vou ter que cruzar a rua também. O que? É. É você? Ok, tá pra mim. Tô avançando. Tô avançando. Tô avançando. Eu tô avançando. 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 É legal aqui agora. Tá do outro lado. Positivo. Pelo front-seater aqui. Tá cobertura. Faz a segurança. Não preciso de pegar uma base agora. Eu já tive que pegar. Ah. Você tá de médico, nem esqueci. Não, não. Pode reviver. Não. Você já tá revivendo. Não. Não sou eu. É um aliado. Então tem outro cara revendo. Spartan, frenzy. Eu não preciso de pegar. Tô chegando nas suas seis aí, galera. Eu acabei de pegar. Fóssil. Vai entrando no sentido mais gostoso da palavra. Que delícia. Bom, já que estamos aqui, vamos avançar no sentido de torre quatro. Beleza? Positivo. 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 Bastante disparo aí. Tem três helicópteros passando por cima da gente aqui. Helicóptero explodiu aqui nas costas. Um helicóptero em cima do prédio branco aqui. É, eu vi lá, cara. Parece que ele tá destruído. Um lugar pra gente pegar um visual da área ali no prédio branco. Suporta. Eu tenho visual do... No... É, eu tenho as minhas doze aqui. Pra lá do prédio branco. Perno no hospital. Dois a três. Mas... Tive visual, mas... Depois que ele causou eu perdi. Ó. Aqui, aqui. Acabou de passar a sombra dele. Essa é a hora que... Essa é a hora que... Eu penso assim. Eu queria subir naquele prédio. Aquele bombardeiro. Essa hora... Essa hora... Essa hora que eu... Ó. Ele tá atirando na gente, cara. Negativo. Ele tá atirando em cima do... Do prédio branco. Quase me pegou aqui embaixo. Eu acho. Normalmente... Não calculado. Cara, vocês devem tornar a casinha na sua frente. Ó. Paraquedis tá caindo. Eita. Que que eu fiz? Vai. Ô, 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 ô. Gregório. Com o 762 você derruba ele, viu? Ah, velho. Tá duro que ele passa muito rápido, cara. Não, não, não. Sim, sim. Mas se ele é bobeira, você derruba ele. Atira no rotor que ele... Se você faz ele... Se é bobeira... Se é bobeira, eu dou também. Fica tranquilo. Caiu um na torre 4, hein? Não sei que acertou. Ó, o prédio branco é aparentemente... Tá... Tá clear, viu? Ó, vamos pra aí. Um canhão de paraquedas na torre 4. Tô no andar de cima aqui, obviamente, tá... Tá vazio. Isso da base de fogo? Vou atravessar. Tô indo em direção a vocês. E esse... Essa marcação tem 3 aqui. É a torre 3. Dá sentido. Muito sentido. Não precisa de mais alguém aqui dentro. Cala a reload. Part 2. Passar, ok? Passar, ok? Passar, que o sol tá... No cobertor. Os fogos estão unidos. Passar, ok. Passar, ok. Subi. Peguei. Vou pegar o Endersight aqui Cuidado aqui Olha, evita o terraso Terraso, né? É Terraso, né? Terraso, né? E um Ghost Mouth Nossa, tem um Hummingbird Lotado ali, nossa Não acredita pra escanear o horizonte É, aparentemente Cuidando aqui debaixo? Só eu? É, sobe as escadas, é melhor É Faz cobertura na escada Opa Barulho de veículo aqui Busina, né? Não é aliado Nossa, pareceu que esses dele iniciou armados Olha, eu vou subir no teto Se é possível, porque parece que ele pode destruir lá Acesso É É O Eric destruiu acesso É Tem como fazer isso? Tem O que aconteceu? A escada continua ali, então É, é, na verdade ela não... Isso aí no noroeste Dois contatos na... No castelo No castelo, é sniper Onde é? O contato aqui na frente O contato aqui na frente O contato aqui na frente O contato aqui na frente, hein O cara O missile passou na minha cabeça É, me deu um vermelhinho aqui É, eu to ferido também Pegou aqui nas nossas costas, cara Também Ó, ganhamos um anti-carro, hein Vamos no corpo do cara Acabamos de ganhar um Vamos dar uma posição Epa Ó, o muro aqui acabou de cair, hein Aqui, as 12 É, tem visual Acho que o helicóptero passou Eu... eu acertei no peito um tiro de 7.2 no cara Ele não morreu O cara até se contorceu ali Voltar para a primeira... Minha pessoa Vamos lá no corpo do cara Pegar o... De distância Onde você vai na frente? Ok Opa, contato Contato fez 12 Tem a retaguarda aqui, eu... Eu caio, não tem a retaguarda Não foi abatido? Como assim? Eu dei o tiro na... Cabeça do cara Epa, epa, epa A gente tá na retaguarda Pode ficar de olho aí É verdade Eu tô contigo aqui Ah, você tá Eu tô contigo aqui Estou...